É hora de casarão da moda aqui no Feminíssima e antes de nós começarmos a mostrar essa arara linda que a Angélica trouxe, eu quero falar para vocês que sempre perguntam quando me veem com um anel de flor, brinco de flor, todo mundo me pergunta, da onde é? Eu adorei! E no casarão da moda tem, vocês receberam acessórios de flor agora para primavera e verão, na prata, no ouro, muitos acessórios. Adorei o seu, Angélica, tá lindo! E ele enfeita, não é? Sim, aproveitei que eu tenho cabelo bem curtinho e coloquei. Não, tá lindo? E braceletes, muitos braceletes. E vai se usar muita coisa em prata também. É, bastante, aliás, o forte mesmo veio é prata, mas tem muita opção de acessório bonito na loja. Quem gosta de dourado também tem. Tem, claro que tem. Mas nós vamos começar mostrando, então, este vestido aqui, que eu, pessoalmente, adoro. Primeiro, porque as listras estão super em alta. Elas nunca saíram de cena, mas tem épocas que elas ficam mais fortes. Exato. E essa primavera e verão é uma delas, não é? Isso. E esse é o tipo do vestido que eu até estava conversando com a Angélica, que tu vai para o clube, ou tu bota uma bota, um casaco, tu usa ele sempre, não é? Exato, com uma jaqueta sempre. Não, e o que é de macia essa malha. É. Meu Deus. É bem macia. Ele é bem chique, né? Ele tem uma... As cores dele estão bárbaras. Ele tem um bom caimento, né? Eu gosto muito desse vestido, sabe? Não, ele fica lindo assim, como vocês estão vendo nas fotos que a Angélica mandou. Ai, ficou lindo. A Angélica ficou lindo. A Angélica segura os visuais, assim, super bem. Ele foi meu xodó. Angélica, vamos mostrar essa camisa que é igual a que tu estás vestindo, não é? Só que nessa versão, terra cota, que é uma cor também que entra muito também agora na próxima estação. É, minha. Olha que linda, gente. Linda essa camisa. E esse terno tá incrível. Em linho. Bárbaro. Temos terno em linho de outras cores também, tá, Carmen? Já que estamos falando em terno, eu vou mostrar este aqui. Este aqui é numa bengaline, que tem espécie, né? Isso, bastante. Olha que lindo, gente. As gurias fizeram aqui uma produção toda monocromática, que dá aquela alongada boa na gente. Deixa a gente até mais alta. Mais alta. E tu gosta, né, Carmen? Eu gosto. Tu gosta muito. Mas fica muito lindo. Eu adoro esses ternos, porque a gente consegue fazer muitas composições com eles. Assim, ó. Como, peraí, o que temos pra combinar com ele? Essa calça ali que tu pegou, essa camisa pode ser usada. Essa camisa pode usar com aquela calça. E o chemise da frente também, que ela vem naquela proposta. Olha que lindo, gente. É um chemise. Esse chemise aqui tá lindo nesse print animal. E ele entra também com esta calça, não é? Porque eu coloquei ele e coloquei a regata embaixo. E ficou bárbaro. Claro, aquela versão. Ou ele sozinho também, é super gostoso de usar. Aqui nós temos esse vestido aqui com essa estampa de corrente, que eu também achei lindo. A manga fluida. Nesse negócio, vê, ó. Perfeito agora. Ele é cintura bem também. Muito. Ia ficar lindo também com esse teu blazer, não é, Angélica? Ah, excelente. Ou com esse aqui também, ó. Gostei muito também. Bota com uma bota agora. Um casaco desse. Sim, já sai usando. Já sai usando. E olhem as cores, gente. Olha como é que é. É uma estampa de corrente. Super fluido, não é? Essa proposta, assim, de vestido fluido, como cai bem, não é, Angélica? Deixa eu pegar aqui. Bom, agora aqui nós vamos chegar nos pretos. Ai, apaixonante. Vamos lá. Apaixonante. Amei isso aqui, gente. Eu também testei. Essa regata com a calça em cetim. É uma roupa que vai a qualquer lugar. Vai num coquetel, vai numa janta. Tu joga ela no dia a dia, porque o brilho é liberado pro dia a dia também. Bota, usa com peças separadas, porque esse aqui é conjunto, né, Angélica? Esse aqui nós vendemos conjunto, né? Inclusive, já vou adiantar que tem pink na loja, tá? Meu Deus! Mas tem pink, tá? Ah, é pra gente poder trabalhar mais hoje, eu trouxe ele em preto. Não, e olhem que bárbaro, gente. Se quiser, largar um Spencerzinho por cima, não é? Ai, fica tão bonito. Que esse Spencer aqui, ele é com textura, ele tem um print animal, ó, bárbaro. Bárbaro. Essa aqui também é uma peça que tu usa muito, usa com jeans, usa com preto, usa com tudo. Te diverte, né, Carmen? É, eu adoro esse tipo de peça. E daí, gente, pra quem vai comprar esse conjunto, tem também esta blusa aqui que tu pode levar pra montar um outro conjunto com essa calça. Olha que bárbaro. Essa aqui é uma blusa que ela tem essa abertura na manga, tá? E tem esse detalhe em paetê, não marca nada. Achei ela bárbaro, né? É, ela fica bem soltinha mesmo. A proposta dela é essa, bem soltinha. A menos que tu queira colocar pra dentro o cinto. E como voltou agora essa história da blusa em formato de bata, não é? Isso! Muito, muito! E essa aqui eu acho que ela cumpre muito essa função. E aqui, ó, gente, a gente tem assim, ó, isso aqui eu chamo de investimento. Ah, sim, porque é uma calça que tu usa sempre, uma calça de alfaiataria e vem com o cinto forrado. Eu adoro quando elas vêm com o cinto forrado. Ah, elas ficam mais chiques ainda, né? Uma elegância na peça, não é? A Angélica. E as meninas trouxeram pra compor. Como vocês podem ver, todas as peças aqui conversam entre si. Mas, olha aqui, ó, essa regata é um regatão com este kimono aqui, ó, que ele é, olhem aqui, ó, ele tem uma transparência. Tu sabe, Angélica, que eu até já vi isso aqui com isso aqui também, já gostei. Olha que chique, bota o escarpão preto. Ai, fica demais. Né? Fica demais, né? Claro que sim. Eu até coloquei ele numa foto, fiz, usado ele purinho, assim, o kimono amarradinho. Tá uma graça. E um corcelete ou um tróped, fica lindo também. Não, tá barba, né? Tá bonito, né? Essas aqui são as escolhas hoje do casarão da moda. O casarão da moda que tem, assim, ó, uma quantidade enorme de produtos. Já tá com primavera, verão. Já, fortíssimo. Fortíssimo, né? Recebemos muitas novidades. Mas tudo peças, gente, que a gente já sai usando agora. Não precisa esperar chegar o calor. Não, não precisa. É só pra tirar, assim, aquela cara de inverno que a gente não aguenta mais, né? Exatamente. A gente tem, tem sim. Sempre tem, vai ter um blazer pra fechar. Vai ter uma jaqueta, né? Uma jaqueta. Mas já pode sair usando o lançamento. Isso que não falta, né? São duas lojas. Uma em Porto Alegre, na Bordini, na esquina, com a Cristóvão Colombo, com o estacionamento, do lado da Panvel, e também outra na Matias Velho, em Canoas, também com o estacionamento, e uma equipe super preparada pra atender vocês. Angélica, as lives, como normal. De terça até sexta. De terça a sexta. Sempre terças e sextas matinê, que acontece a partir das quinzas. Quarta e quinta, sempre às 18 horas. A live, gente, é pra facilitar pra vocês, pra quem não pode ir até a loja, porque elas ficam gravadas. E lá vocês também podem perguntar pras meninas, se não for o tema da live, as gurias já disseram que dá pra perguntar outras coisas. Pode, pode, porque a gente tá na loja. Dá pra fazer as escolhas, tirar todas as dúvidas e é uma tranquilidade, né, gente? Com certeza, assistam, por favor. A gente adora mostrar as coisas do Casarão da Moda, porque são peças usáveis pra mulheres reais, porque tem todos os tamanhos, do 44 ao 60. Adoro quando eu te dizia isso. Eu também adoro, mas é que eu adoro isso, porque a gente procura tanto, né? É verdade. Uma loja que atenda todo mundo. Exatamente. E nem sempre, assim, as lojas ficam muito rotuladas. Exato. Isso eu não acho bacana. Não, bem abrangente. É isso aí, semana que vem é claro que tem mais Casarão da Moda, mas não espera até semana que vem. Vai lá conferir as novidades.